Começa agora JusplayCast, o podcast do Jusplay. Apresentação Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, olá caros assinantes do Jusplay, olá ouvintes do Jusplay, quero saudá-los. Hoje nós temos uma participação especial no nosso podcast, a participação do professor Spencer Sidon, trabalhando um tema importantíssimo, direito penal informático. Antes de passar a palavra ao professor Spencer Sidon, quero cumprimentar o meu colega, co-coordenador pedagógico do Jusplay, Márcio Cavalcante, mais conhecido como Márcio do Dizer o Direito. Márcio, tudo bom? Mais um podcast, mais um tema bacana e um convidado mais do que especial. Olá Rogério, tudo bem? Meu bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos vendo e nos ouvindo. Realmente, mais um episódio do nosso podcast e contando com a participação de um grande expoente do direito. E realmente, com o tema direito penal informático, ninguém melhor do que o autor da primeira obra do Brasil a respeito do tema, o professor Spencer, que com certeza vai ensinar muito aqui para mim e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente, está ouvindo a gente em casa, está ouvindo a gente na academia, está ouvindo a gente dirigindo, viajando. Obrigado pela audiência, obrigado especialmente aos meus diletos amigos, professor Rogério Sanches Cunha, amigo estimulante, sempre pronto para nos trazer para todos os eventos possíveis sobre o direito penal informático, sempre muito querido, sempre muito parceiro. Professor Márcio, Márcio André Lopes Cavalcante, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e pelas palavras iniciais. Direito penal informático, vamos lá. Então, Márcio, eu vou fazer uma pergunta inaugural para o Spencer, e eu gosto de fazer essa pergunta porque o Spencer, ele tem uma lição que nos corrige, eu me incluo entre aqueles que estavam cometendo um erro técnico. Não raras vezes falamos em crimes informáticos, crimes informáticos como se a matéria só interessasse ao direito penal especial, aos tipos incriminadores, como se o direito informático só tivesse parte incriminadora. Mas o Spencer, ele tem um livro pela editora Juspódio, onde ele nos corrige. O correto é o direito penal informático. Ele merece uma parte geral própria, sui generis, para que você compreenda bem os crimes informáticos. Spencer, se você pudesse começar fazendo esse alerta, até para todos aqueles que nos ouvem, possam entender não só a importância, mas também vários pontos que nós vamos debater. Bora, obrigado pela primeira pergunta bem ampla, assim que a gente pode abrir a cabeça de todas as pessoas interessadas aí, ou curiosas por esse ramo do direito penal. Bom, o erro dessa nomenclatura não é nosso, o erro da nomenclatura é mundial. Na década de 80, quando se começou a escrever sobre o tema, se falava de computer crimes e não de uma questão genérica. Se falava de cyber crimes, não de uma questão genérica. E eu que iniciei também os meus estudos influenciado por esses escritos internacionais que falavam de computer crimes. Mas, conforme a gente vai especializando e desenvolvendo o nosso olhar crítico mais focado, especificamente focado para esse ramo, a gente vai percebendo que se você ficar limitado ao direito como ele é, o direito penal como ele é, você não consegue encaixar as necessidades que o direito penal informático tem nas regras elementares do direito penal ortodoxo. É claro, eu não estou dizendo, não vou dizer jamais, que as regras do direito penal não se aplicam ao direito penal informático. Não é isso. Mas é necessário você pegar regras que foram construídas no século XIX, no início do século XX, e que, obviamente, estavam influenciadas por uma sociedade atômica, material, e você refletir ou re-refletir com outros olhos. E aí que começa a surgir essa ideia de que certas circunstâncias do direito penal ortodoxo já não encaixam bem na nossa lógica informática. Então, questões de imaterialidade, de pluralidade de iguais, questões de negação de elementos como, por exemplo, posse, propriedade, questões ilógicas que o direito penal atômico traz e que se aplicam com muita distinção para procurar esse ramo nosso do penal informático, como territorialidade, extraterritorialidade, tempo do crime, local do crime, tudo isso acaba tendo que ser repensado. Até mesmo princípios, princípio da bagatela, princípio da legalidade, princípio da taxatividade, todos esses princípios acabam sendo influenciados por essas novas realidades. Porque o direito penal informático, ele não é o direito penal só. Ele tem grandes influências de linguagem informática, de lógica informática, um pouco de matemática para construir esse raciocínio. A taxatividade do escrito informático precisa ser mais específica, até às vezes, do que a taxatividade genérica de delitos como os 121 e assim por diante. Então, refletindo e estudando e aprofundando e, óbvio, exercendo um pouco de criatividade, o direito penal foi se mostrando insuficiente. E regras específicas acabaram sendo desenvolvidas nesses 19 anos em que eu estou tentando desenvolver essa área, para permitir e para fazer com que nós tivéssemos a ousadia de construir um curso problematizando essa incongruência de certas regras. E aí, então, uma boa parte do curso de direito penal informático questiona isso, questiona a necessidade de você construir esse novo segmento dogmático de reflexão. Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana, né, Rogério? Porque o professor Spencer tem dois livros pela editora Juspódio. Ele tem o curso de direito penal informático, parte geral e especial, que já está caminhando aí, acho que, para a terceira edição, um sucesso mesmo. E tem aí o Stalking and Cyberstalking, que também ele escreveu junto com a professora Ana Lara Camargo de Castro, também um outro livro muito interessante. Eu tenho os dois, eu li os dois, inclusive o curso de direito penal informático, justamente traz isso que o professor Spencer estava explicando agora. Ele fala um pouco sobre a sociedade de risco informática, e aí já passa para os princípios do direito penal sob a ótica informática. E aí, nisso, ele também trabalha os institutos clássicos do direito penal, agora sob esse viés da informática. Então, a gente fala em bem jurídico informático, desenvolvimentos do direito penal informático, tipicidade informática, anti-juridicidade informática, culpabilidade informática. E eu gostaria de saber do professor Spencer, nesse complexo sistema de adaptação para essa nova realidade, qual foi o ponto mais difícil dessa adaptação do direito penal para esses novos desafios da informática? E qual foi aquele ponto em que, cientificamente, você encontrou ali mais dificuldade de fazer essa adaptação entre um direito penal clássico e esses novos bens jurídicos, esses novos desafios, esses novos sujeitos, tipicidade, anti-juridicidade? Aliás, Márcio, deixo até acrescentar, se você me permite, Spencer, muitos alunos que estudam para concurso estão nos ouvindo. Você mencionou o princípio da insignificância. O Márcio falou de princípios. Na sua exposição, eu queria saber, você acha que o princípio da insignificância é compatível com os crimes informáticos? Vou responder, vou responder as duas. Acho que as duas dá para a gente fazer uma ponte legal. Um dos, Márcio, um dos grandes, uma das grandes dificuldades, e eu devo dizer que quando eu comecei a estudar essa área, eu sabia que enfrentaria dificuldades, mas o meu projeto de mestrado na USP já era uma proposta de repensamento total. Então, eu já imaginava que eu ia enfrentar dificuldades 17 anos atrás, quando eu iniciei o mestrado. Então, por conta dessas grandes dificuldades, a minha ideia era construir um grande quebra-cabeças. Então, eu ia discutindo pecinha por pecinha, conforme a oportunidade ia surgindo. Então, eu fui lá, desenvolvi um princípio, escrevi um artigo, desenvolvi outro princípio, escrevi outro artigo, comecei a refletir um ou outro elemento, escrevi um artigo. Então, eu estava, durante os últimos 17 anos, menos, porque agora o livro está entrando no segundo ano já, eu fui tentando construir pecinhas, para quando chegasse na hora de juntar tudo, eu tivesse menos dificuldade, Márcio. E, na verdade, não foi a realidade. Quando eu fui tentar juntar todas essas peças de quebra-cabeça, eu percebi que eu precisava construir, se eu fosse propor uma dogmática com o nome de curso, eu precisava construir reflexões em relação à maior parte dos institutos. E tem certos institutos, o Rogério, obviamente, tem muito mais experiência do que eu nessa área, a construção de certos institutos dá até preguiça, porque tem certos momentos de estudo do direito penal que certas teorias poderiam ser resumidas. fala-se muito, apresenta-se muito as teorias, e, no final das contas, chega-se a conclusão, uma conclusão muito mais objetiva. Então, algumas partes davam uma certa preguiça. Quando eu fui desenvolver especificamente a questão da ilicitude, eu falei, bom, agora vamos trabalhar nas excludentes de ilicitude. Isso me chocou um pouco, porque eu não tinha escrito artigo sobre isso, e eu achei que isso ia ser uma coisa razoavelmente fácil de superar. Quando eu comecei a refletir sobre quatro, as quatro excludentes positivadas, eu cheguei à conclusão que nenhuma delas se aplicava. Então, foi muito difícil falar assim, meu Deus, a legítima defesa, nada ali dentro da forma como está positivada se aplica. O estado da necessidade não se aplica, da forma como está escrito não se aplica. O estrito de cumprimento do dever legal não se aplica. O exercício regular de direito não se aplica, porque não tem nada positivado nesse sentido. Então, a parte da ilicitude foi muito difícil. A anti-juridicidade foi realmente um grande desafio, um dos principais desafios, na minha forma de enxergar, porque não há uma lógica comum da reprovabilidade social, dos delitos informáticos no mundo. Isso foi muito complicado. Agora, no nosso terceiro bloco, eu quero contar para vocês uma ideia que me surgiu, Rogério, durante o desenvolvimento da segunda edição, quando eu entreguei para a Jus Podium, a segunda edição, eu fui dar uma aula, aliás, foi até com você, foi lá, se eu não me engano, foi até com você essa aula, ou para você, e eu tive uma ideia que eu falei, meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso antes? E eu tenho propagado essa ideia constantemente, porque eu acho que existe, talvez, um grande buzilhas, um grande ponto que gera essa dificuldade que o Márcio perguntou. isso foi muito complicado. Outro ponto bem complicado... Isso, então, isso ficará para o terceiro bloco, lembrando, né, Márcio, que o terceiro bloco é um bloco fechado para os assinantes do Jus Play. Então, aguardem você, você que é assinante, essa ideia que vai ser compartilhada pelo professor Spencer. Maravilha. Então, essa situação foi muito complicada, porque eu esperava que eu conseguisse, pelo menos, chegar perto de adaptar, e no final das contas, se você constrói uma premissa, que é a premissa que eu toco desde o início dos meus estudos, que é a premissa de que o direito penal tem que ser garantista especificamente, especialmente, quando se trata de delito informático, tem que respeitar a subsunção total do tipo a conduta, quando, partindo desse pressuposto, a minha decisão foi, então, eu vou sempre, não só respeitar essa legalidade estrita da subsunção do tipo conduta, mas eu vou respeitar a legalidade estrita das interpretações em geral de todos os institutos. Então, isso foi muito complicado. E isso vai se refletir também quando a construção dos tipos se dá. Você faz, quando o antigo, antes da Lei 14.155, você tinha o 154A escrito de um jeito que era inaplicável. Por quê? Porque nessas análises específicas se identificava que o legislador não conseguia construir com inteligência o tipo penal. Isso também é um pouquinho decepcionante quando você está escrevendo sobre esse tema. E isso se torna difícil, porque você fica com o discurso de isso não dá para aplicar, isso foi mal escrito, isso tinha que ter sido escrito assim. Isso também é um pouquinho ruim na hora de você escrever esses raciocínios. Isso deixa o autor numa posição um pouco frustrante. mas isso não significa que não se vai escrever, que os livros não vão, claro, gerar desenvolvimentos e melhorias na legislação. Então, as dificuldades, elas continuam surgindo. Veio a 14.155, mudou 154A e continua lotado de problemas. Os problemas mais graves permanecem, continua com erro de execução e produção legislativa e assim vai. Rogério, me ajuda, por favor. Você fez uma pergunta que eu falei que eu ia ligar e eu esqueci dela. já que é podcast, dá para perguntar de novo. Não, lógico. Sobre a insignificância, se a insignificância é compatível com os bens jurídicos informáticos. Perfeito, perfeito. Quando eu estava no meu mestrado, eu comecei a ver que o princípio da insignificância estava sendo muito debatido no Brasil. Estamos falando dos anos 2000. e eu percebi que esse princípio estava ganhando força. E eu percebi também que esse princípio tinha sido montado, ele tem sido montado, ele é montado basicamente em duas vertentes. Nos delitos patrimoniais, em que se força para que o princípio da insignificância seja aplicado, lá com as regras do salário mínimo na Europa, com a regra dos 30 mil euros. E, em contrapartida, quem defende um outro segmento, um outro lado da moeda, do princípio da bagatela, da insignificância, fala da inaplicabilidade desse princípio, por exemplo, para questões ambientais. Aí, em contraposição, surge lá o princípio da cumulatividade também. E eu achei que todos os princípios que são colocados em todos os cursos como princípios ortodoxos, clássicos, obrigatórios, necessários, inclusive o próprio livro do Rogério, ou os próprios livros do Rogério, mereceriam uma reflexão. E a conclusão que eu cheguei foi que os parâmetros que nós temos hoje dos julgadores em relação ao princípio da insignificância faz com que esse princípio precise ser repensado em tribunais superiores. Porque, do jeito que existe, que se quer criar uma lógica objetiva de insignificância para bens jurídicos e até um salário mínimo, por exemplo, eu sei que isso não é uniforme, mas existe uma parte forte da doutrina que fala sobre isso, isso é absolutamente inaplicável na lógica informática, porque é inquantificável o valor de um dado. É inquantificável a quantidade de energia que é gasta em um clique. E essas questões inquantificáveis fazem com que os requisitos objetivos quantificáveis não sejam aplicáveis sob pena de, se a gente quiser aplicar esse requisito objetivo de quantidade de prejuízo monetário nos delitos informáticos, todos os delitos informáticos têm que ser insignificantes. Eu estou falando dos delitos informáticos propriamente ditos. Eu perguntei, porque eu estou quebrando a cabeça aqui, Spensa, com o furto e as alterações trazidas pela lei 14.155. E essa mesma dor de cabeça eu estou tendo no estelionato, igualmente por conta das alterações trazidas pela lei 14.155. Márcio, você já colocou no dizer o direito explicações muito didáticas a respeito dessa lei. Mas olha só o detalhe. Spensa, o legislador, e você é um crítico, eu sei que você é um crítico, eu já ouvi e li críticas suas a respeito do comportamento do legislador. E aqui você não agiu de maneira diferente. E eu concordo. Porque o legislador, quando ele muda o crime de furto, ele muda o crime de estelionato, ele traz as figuras de crimes digitais dentro do 155, dentro do 171, esses crimes digitais ou essas formas digitais de execução merecendo parágrafos autônomos, será que o legislador, ele lembrou que já tinham parágrafos que deveriam ser impedidos ou não? Porque a partir do momento que você coloca um novo parágrafo no 155, a partir do momento que você coloca um novo parágrafo no 171, ainda que trabalhando formas digitais de se cometer o delito, esses parágrafos, se você não impede, eles acabam dialogando com parágrafos que já existem. Deixa eu ser mais claro, Márcio Spencer, o furto cometido por meio digital é um furto mediante fraude cometido por meio digital. Será que esse furto digital ele merece ou pode merecer a forma privilegiada do crime? A mesma coisa no esterionato. Vamos imaginar que eu consigo transferir da conta do Márcio R$170,00. Eu consigo transferir da conta do Spencer R$500,00. Eu sou primário, eu sou primário, e a coisa subtraída é de pequeno valor. Será que eu vou poder aplicar o privilégio a esta forma de crime? Eu vou poder aplicar o privilégio também no esterionato? Não sei se eu fui claro, Spencer, mas o legislador quando ele cria esses parágrafos ele trouxe penas altíssimas, hein? São penas elevadíssimas. Será que essa pena elevadíssima é um sinal que ele não quer dialogar com o privilégio ou não tendo impedido o privilégio nestas figuras eu vou ter que admitir pelo menos em tese? Boa, boa, boa. Bom, a 1455 é uma catástrofe na minha forma de enxergar. Eu acho que vamos começar do começo. Eu falei assim que o direito penal informático ele deve se chamar de direito penal informático e não de crimes informáticos porque ele tem uma parte geral que deve ser refletida à luz de uma nova sociedade que é a sociedade da informação. Eu falei que a gente tem que partir do pressuposto de que quando o legislador escreveu certas partes do seu código penal em 40 ele levou em consideração uma sociedade atômica e o furto é um crime atômico o furto é um crime bom e o STJ já fala isso há várias décadas ele fala de inversão de posse ele fala de falta de vigilância e o furto não pode ser informático vamos começar com isso não existe a possibilidade do delito de furto acontecer na virtualidade porque não existe posse na virtualidade porque não existe a ideia de vigilância na informática porque não existe essas reflexões de inversão na informática então só isso já é um grave problema um ponto de vista você tem que começar analisando a origem do que seria o delito de furto quais são as ideias de o que seria permitido expressamente pelo legislador como objeto material de furto e depois a gente começa a entrar na lógica informática se você fizer obviamente como todos aqui conhecem o delito de furto se você faz a leitura você vai ver que está escrito coisa alheia móvel o capo te fala em coisa alheia móvel quando o legislador quer equiparar coisa alheia móvel material a qualquer coisa não material ele escreve no parágrafo terceiro ele fala equipara-se a coisa móvel energia elétrica não existe em momento nenhum no artigo 155 em lugar nenhum no código penal em legislação nenhuma algo que diga que dados informações bits bytes ou qualquer lógica imaterial se equipare a coisa alheia móvel então vamos começar com isso furto informático não existe não existe porque o legislador não colocou dentro do artigo 155 nada que autorize algo que não seja material que não é energia elétrica e outras energias do parágrafo terceiro qualquer outra energia que tenha valor econômico dentro da lógica do 155 esse é um ponto que deve ser levado em consideração existe a apropriação indébita que permitiria esse raciocínio mas o delito de furto já não permitiria esse raciocínio para iniciar a nossa conversa agora em relação a 1455 eu acho que você tem toda a razão a dúvida é muito grande eu acho que é a mesma dúvida de quando você fala lá atrás acho que na década de 90 se eu não me engano se discutia o ou do crime você pode receber a pena de reclusão de 6 meses ou melhor de detenção de 6 meses ou multa aí a interpretação mais garantista fala assim bom no momento em que se coloca ou você tem que privilegiar a aplicação da pena menos grave então acho que esse é o mesmo tipo de raciocínio que a gente vai acabar recebendo aqui eu não vejo porque lógicas de privilégio não se apliquem a questão do furto não há nada que impeça mas também acho que o legislador o esforço dele era para que isso não ocorresse mas isso não fica claro o que eu vejo é uma legislação que tem uma quantidade de pena tão elevada tão absurda nós temos situações em que a pena chega a ser superior a pena de reclusão do parágrafo 4ºD é de 4 a 8 anos e aí você vai tendo uma grande quantidade de aumentos de pena que são ilógicos a gente pode até falar sobre isso e que vai entregar a pena de furto penas maiores do que de delitos contra a vida então eu tenho muita dificuldade de entender os objetivos do legislador se você olhar a exposição de motivos da 14155 não tem uma lógica que guie essa reforma com inteligência e fora assim certas as expressões que são trazidas por exemplo a expressão da vulnerabilidade lá dos crimes contra a dignidade sexual foi colocada aqui nos crimes contra o patrimônio como se fosse possível a mesma coisa que você falou como se fosse possível pegar o conceito de vulnerável lá do crime contra a dignidade sexual e trazer para cá porque o legislador não se preocupou em criar uma nova lógica uma lógica definição de vulnerabilidade então tanto a mudança do 155 quanto a do 177 a gente pode até falar muito mais sobre isso me parecem temerárias e me parecem feitas mais para assustar em termos midiáticos do que a aplicação propriamente dita ser efetiva perfeito perfeito o Márcio colocou isso também no dizer o direito Márcio eu até chamo a atenção para um detalhe que eu ouvi o Spencer falar queria também ouvir tua opinião existe no furto a causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno será que tem alguma pertinência essa majorante no agora entre aspas furto digital você entendeu Spencer porque eu estou colocando furto entre aspas desse seu alerta será que tem sentido aplicar a majorante do repouso noturno a doutrina sempre ensinou que essa majorante ela acaba incidindo nos casos em que o furtador ataca a coisa guarnecida pelo imóvel pelo imóvel depois expandiram para a coisa guarnecida pelo estabelecimento comercial e se eu subtraio dinheiro da sua conta transfiro dinheiro da sua conta de madrugada será que esse furto entre aspas ele foi cometido durante o repouso noturno posso falar que o banco é um estabelecimento comercial olha só que interessante e Rogério vamos acrescentar uma coisinha na sua pergunta para deixar mais apimentada e se o servidor por onde esse delito foi cometido ou um dos nós informáticos num local aquilo for noite no outro local for dia no outro local for madrugada no outro local for tarde é verdade é verdade porque é verdade o furtador ele pode estar num ambiente e a coisa e a conta estar num outro ambiente gerando inclusive diferenças de dia à noite perfeito porque você pode você pode partir do pressuposto que a parte desse pressuposto que o que seria o noturno seria o local da vítima mas existe uma grande uma grande gama de possibilidades de alterabilidade de tempo e de espaço fora fora o dolo que a gente tem que saber que está agindo durante o repouso noturno durante o período em que aquela comunidade se recolhe para o descanso diário será que ele tem essa noção eu acho que são temas importantes e que o dia a dia vai exigir do operador do direito um jogo de cintura porque esse jogo de cintura o legislador não teve concorda Márcio realmente é uma discussão por isso eu acredito que a obra do Spencer do professor Spencer seja tão disruptiva para pegar emprestado um termo muito em voga das startups das empresas que utilizam muita tecnologia então eu acho que o livro dele é muito disruptivo por justamente partir de novas premissas ou seja a gente não pode trabalhar com os mesmos institutos do direito penal clássico quando nós estamos falando de informática eu acho que o exemplo do repouso noturno foi muito feliz porque ele não se aplica na minha opinião e aí já respondendo de forma objetiva ele não se aplica para um crime informático o repouso noturno ele foi pensado ali classicamente na década de 40 de 50 naquela pessoa que está dormindo na sua casa e aí chega lá o agente o sujeito ativo entra na casa da pessoa pula o muro aí você tem todas aquelas situações de destreza de escalada tudo aquilo que você tira o sossego da vítima de que ela está ali repousando com a sua família e aí o que é o repouso noturno qual é a hora o horário que a pessoa está dormindo se está habitada ou não e nada disso na minha opinião se aplica aí para o direito penal informático para os crimes mais relacionados com os bens jurídicos informáticos porque justamente a gente nem tem ideia de qual é o horário a ser empregado mas você imagina aí ainda vou acrescentar mais um elemento nessa provocação do professor Spencer que é a vítima está num determinado horário o agente o sujeito ativo está num horário e o servidor que garante a proteção para aquele dispositivo informático está num terceiro horário então você não tem ali ao menos nenhuma segurança jurídica do que seria aquilo tendo ainda em mente que mesmo que seja praticado num período diurno num período do dia a vítima ela não é ela que garante ali a segurança direta daquele dispositivo informático mas sim os mecanismos de segurança seja um antivírus seja um dispositivo antipescagem pescagem de dados então tudo isso só corrobora na minha opinião que não se aplica a questão do furto noturno assim como vários outros institutos do direito penal clássico seja da parte geral seja da parte especial e olha só já aproveitando o gancho do Márcio as qualificadoras do furto é aquilo que eu falo o furto foi escrito em um momento atômico em um momento material as qualificadoras elas partem de certos pressupostos que são materiais então por exemplo rompimento de obstáculo é material escalada é material emprego de chave falsa é material então as certas questões elas precisam ser repensadas do início não se compõe mais um tipo penal simplesmente levando em consideração uma ou outra sociedade as sociedades se fundiram a sociedade de informação a sociedade material se fundiram então o pressuposto tem que ser refeito eu até tenho um grande projeto que eu tenho rabiscado aqui há muito tempo e é muito difícil de fazer porque é muito demorado que é uma proposta de que eu logo espero terminar no próximo ano porque demora realmente uma quantidade enorme de tempo que é uma análise do código penal brasileiro claro que as leis também esparsas sob uma ótica informática todas absolutamente todos os tipos pensados numa lógica informática então eu acho que é importante o legislador precisaria receber esse tipo de reflexão para poder compor recompor revisar retirar melhorar tipos que foram escritos em outra realidade então esses pontos de vista parecem necessários uma nova ótica informática sobre tudo o que foi escrito na época material parece ser importante eu queria saber como é o panorama da jurisprudência a respeito do direito penal informático a respeito dos crimes informáticos se a gente pudesse convencionar para ficar mais fácil de o ouvinte entender a jurisprudência tem aplicado corretamente essas adaptações necessárias tem se utilizado ainda de institutos clássicos para novos desafios já tem feito uma transição como é que você avalia isso para o Suspenser recentemente recentemente Rogério inclusive e eu tivemos num evento em que nós falávamos sobre isso recentemente um recurso de habeas corpus da ministra Laurita Vaz foi extremamente inteligente nas adaptações da lógica penal e processual penal adaptando a questão informática falava sobre a lógica do WhatsApp web a interceptação o espelhamento e ela fez isso muito bem da minha forma de enxergar também tem havido um alargamento infelizmente ainda na esfera civil porque na questão criminal ainda é muito difícil de se aplicar o artigo 218C mas a ministra Nancy Andrig quando foi aplicar indenizações por exposições pornográficas não consentidas ela também já fez algumas importantes modificações alguns alargamentos ela já não aceitou falar de pornografia de vingança ela aceitou a nomenclatura mais ampla exposição pornográfica não consentida mas você vê ainda uma resposta muito fraca respostas muito incorretas já passou da hora dos magistrados terem repensado por exemplo o furto já passou da hora já tinha passado da hora de se ter aplicado a antiga causa de aumento da facilitação de crimes contra a honra de meio que facilitasse a disseminação da violação da honra através da internet e não foi e não era aplicado agora vem aquela questão de triplicar a pena mas não era aplicado antes o 154A de intrusão informática invasão de dispositivo informático nunca foi aplicado adequadamente você tem dois casos no estado de São Paulo que são claros casos em que a defesa conseguiu fazer vingar a aplicação do 154A porque beneficiava o seu cliente então o cliente comete uma extorsão claríssima e a defesa consegue fazer convencer os julgadores a desclassificar distorção para 154A e a pena aí cai brutalmente valeu a pena esse tipo de raciocínio quando você lê o caso você vê que não é um 154A é uma extorsão então ainda existe bastante dificuldade de aplicação nesse sentido e a aplicação do direito penal informático vai mal desde o início desde a questão de investigação que está melhorando mas as investigações ainda são ainda cometem erros muito elementares muitas questões acadêmicas que também a gente acaba sendo responsável professores que ensinam errado esse tema vão acabar contaminando os julgadores investigadores promotores de justiça do futuro então a academia também ainda ensina de uma forma inadequada essa área então ainda eu diria para vocês em termos jurisprudenciais ainda há muito pouca coisa há coisa boa mas a maior parte ainda está muito aquém do necessário e na questão acadêmica também está muito aquém do necessário nesse debate existe por exemplo delegados de polícia que falam que existe estupro virtual era exatamente isso poxa é exatamente isso Marcio que eu queria discutir com o Spensa rapidamente nós sabemos que o estupro virtual ele é aceito pela jurisprudência no caso de estupro devulnerável no caso de estupro devulnerável a jurisprudência acaba reconhecendo essa figura quando você leu 217 letrais e aqui quem está prestando concurso claro que tem que ter uma visão mais quadrada tem que ficar com essa jurisprudência já está sendo cobrada em concurso já está sendo inclusive abraçada pelos examinadores mas vamos aqui já que eu estou falando com o Spensa com o Márcio e o Spensa era um doutor no assunto eu queria ouvi-lo de maneira crítica Spensa porque o 217A pune ter conjunção carnal ou outro atribidinoso com pessoa vulnerável eu estou resumindo eu estou resumindo sintetizando a redação do 217A repito ter conjunção carnal ou praticar outro atribidinoso com pessoa vulnerável quando eu quando eu a distância forço obrigo constranjo alguém vulnerável a tirar fotografias suas nuas e me mandar eu estou tendo conjunção carnal ou praticando outro ato atribidinoso com essa pessoa ou é uma contemplação sem a prática de atos de libidinagem eu sou super crítico no meu livro eu sou extremamente crítico às questões da dignidade sexual eu sou extremamente crítico porque eu acho de novo que a gente tem que ficar preso àquilo que foi escrito pelo legislador não estamos falando numa sociedade consuetudinária de direito consuetudinário que pode adaptar conforme vontade apesar de fazermos isso no judiciário não se poderia fazer isso agora especificamente em relação ao 217A Rogério eu vou discordar não do que você falou eu vou discordar da ideologia da essência do que foi apresentado que os julgados tem chamado de estupro virtual o 217A tem chamado que isso está correto não está correto o estupro não é virtual o estupro é um delito material se você quiser dizer para mim que você conseguiu atingir o objetivo jurídico dessa conduta através de um meio virtual você vai dizer que o estupro aconteceu pelo meio virtual você não vai falar que o estupro foi virtual você não vai falar por exemplo que a pessoa telefona para outra pessoa e fala alô tudo bem você tire a roupa senão eu vou revelar uma foto sua que eu tenho guardada aqui na minha gaveta e a pessoa vai lá e tira a roupa você não vai chamar isso de estupro telefônico eu não vou mandar uma carta para você pedindo que você me envie fotografias específicas suas você recebe essa carta fica assustado manda fotografias nuas para mim eu não vou chamar isso de estupro postal você vai ter que chamar isso de estupro e você pode falar que esse estupro teve o seu meio de execução facilitado ou teve o seu meio de execução escolhido pelo agente como sendo o virtual pode ser aí eu acho correto mas chamar de estupro virtual é um absurdo assim como é um absurdo você falar que houve um homicídio virtual a única forma de você partir do pressuposto que é possível um homicídio virtual é você partir do pressuposto que existe uma vida virtual a única lógica de você falar que houve um estupro virtual é você dizer que existe uma dignidade sexual virtual mas não existe nenhum e nem outro então a expressão em si é inadequada agora por que o 217 admite isso admite porque é um tipo melhor escrito do que o 213 o 217a fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso ele não cria uma condicionante como o 213 cria o 213 fala assim constranger mediante violência ou grave ameaça ter conjunção carnal então o 213 fala sobre mediante violência ou grave ameaça isso é um condicionante se não tiver violência ou grave ameaça não é estupro isso é uma questão elementar de subsunção já o 217 não fala não obriga a ter uma lógica de violência ou de grave ameaça então mesmo sem violência e mesmo sem grave ameaça mesmo porque certos estados de vulnerabilidade você nem precisa de violência de grave ameaça você basta um bom papo basta aproveitar da pessoa que está num estado de fragilidade por conta de uma embriaguez por exemplo como aquele caso da fazenda recente daquele programa de televisão então o 217a ele é mais amplo e quando é mais amplo você consegue pegar uma lógica qualquer e incluir ali se 217 se você partir do pressuposto que você consegue cumprir com o núcleo do 217a por qualquer meio vai caber vai caber o telefônico que eu falei vai caber o postal que eu falei vai caber tudo então é possível aplicar o 217a na questão virtual e eu defendo que não é possível aplicar o 213 na questão virtual porque há uma condicionante que é a violência e a grave ameaça agora em relação a expressão ato libidinoso a origem dos delitos sexuais o professor Renato de Mello Jorge Silveira professor titular da USP ele tem muito estudo sobre a questão da violência sexual ele fala que isso foi uma expressão genérica para você poder abarcar o máximo possível de condutas eu pessoalmente quando aparece a palavra ato ato eu tenho que partir do pressuposto que a expressão ato pressupõe que o agente o faça e no caso específico da questão entre aspas do estupro virtual quem vai praticar o ato propriamente dito é a vítima e não o agente então eu acho que deveria sim haver ou você vai ter um STJ dizendo que o ato se aplica dos dois lados a causa da causa é a causa do causador ok vamos voltar lá para a teoria clássica da causalidade e ok beleza vamos interpretar amplamente a questão de ato libidinoso ou vamos fazer uma adaptação e vamos interpretar o que para mim parece mais lógico que é a ideia de que você só pode gerar responsabilidade penal se o ato propriamente dito for praticado pelo agente minha forma de enxergar muito legal esse tema para quem não conhece o livro do professor é muito bem trabalhado nesse ponto inclusive o professor faz essa crítica que foi feita aqui e menciona o estupro telefônico o estupro por correspondência de forma para criticar realmente essa nomenclatura na parte que o professor trata sobre a sextorção informática não é isso professor? é isso mesmo sextorção que inclusive teve uma está lá eu não falei para vocês mas vamos lá vamos contar aqui uma uma novidade o livro Exposição Pornográfica Não Consentida que a gente escreveu lá em 2016 ele passou por uma alteração em 2018 numa outra editora e agora a Just Podium decidiu trazer esse título para dentro dela então a Just Podium vai publicar olha lá a primeira mão Rogério a Just Podium vai publicar o Exposição Pornográfica Não Consentida todo redesenhado todo repensado revisto ampliado o livro que tinha 160 páginas está com 210 páginas agora muita coisa nova trouxemos a ideia por exemplo de inteligência artificial na questão da exposição fake nude que é uma coisa bastante legal de ser trazida e ali eu estou falando isso porque o professor Mars fala da questão da sextorção a gente trouxe o primeiro grande julgado do estado de Washington condenando uma pessoa por sextorção professor Mars então condenaram um rapaz que praticava a sextorção que era uma coisa muito difícil de se encaixar até na própria legislação norte-americana e ele recebeu uma pena de 20 anos mas a sextorção é um tema gravíssimo dificílimo de ser encaixado quando acontece com menores de idade maravilha estamos falando de novo do 217A quando acontece com maiores de idade na minha forma de enxergar a gente está exclusivamente numa lógica de constrangimento ilegal eu vou até fazer o seguinte Márcio vamos fazer o último intervalo e no próximo bloco nós damos a palavra para o professor Spencer para democratizar a ideia que ele anunciou no comecinho pode ser Márcio com certeza e no último bloco também a gente vai falar sobre além desse tema que eu também estou ansioso para ouvir o professor nós vamos falar também sobre a resolução do CNJ que traz para os concursos da magistratura aí novos uma nova abordagem sobre o direito digital inclusive sobre o direito penal informático eu gostaria de ouvir o professor Spencer também a respeito disso então no terceiro bloco esses dois temas e muito mais ainda que a conversa está muito agradável muito produtiva com o professor Spencer Seedle se você aproveitou esse episódio do Jusplaycast não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store e baixar